Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estamos aí na continuidade a tomar a série do Mine e hoje vamos criar então as chapas de aço. Eu espero que vocês curtam tanto como eu, porque é um bocado doloroso. Vocês vão ver que o craft não é assim tão fácil, ok? Bora lá então. Infelizmente o que aconteceu foi... Eu já fiz o forno de coke, ok? Eu não vos trouxe, mas eu vou vos apresentar como é que é feito lá depois no museu, ok? Como é que é o craft dele e tudo mais, ok? Vocês podem ver, ele depois dá criouzoto, aqui vai dar o coke e aqui vou meter carvão, ok? Eu como tenho isto cheio, não vale a pena já estar a pôr a funcionar porque eu preciso de criar o tanque reservatório, ok? Onde eu vou, neste caso, guardar o criouzoto, ok? Nada mais, vamos precisar então de slime, pau de blaze, tijolo do nether e areia das almas, ok? Esta lupa vai servir então para verificar se a estrutura está válida, ok? Vocês podem ver... Diz ali que está válido. Bom, vamos lá então de craftar isto, começar aqui pelo pau de blaze, ok? Que a gente tem que fazer então um magma, ok? Eu não sei se... Tá, eu vou precisar de... Ué, porquê estás a pôr no chão? Posso saber? Hum, ok. Bom, vamos lá então de criar isto. Eu gostava de saber porque é que isto é uma manda à pochão. Hum, já não estou a gostar. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai precisar de... Ora, rail... Rail, rail, railcraft. Onde é que isto está? Ok. Isto vai ser 3 por 4 e por 3. Ora, 3, 4, 3. Vai ser então 3 de... 3 a base do chão, 4 de alto por 3, ok? Então vamos lá. O craft até é fácil, não é assim tão difícil, ok? Nossa, que confusão que isto aqui ficou. Deixa-me só... Nossa senhora, eu quero tirar daqui os itens. Ok, pronto. Eu sei que vou precisar de uma data deles. Ah, isto vai ficar na minha frente. A sério. Hum. Ai, 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 ai. Bom, assim está melhor. Bom, voltou para o quarto. Boa. LOL. Se não me engano, a areia vai aqui. Ok. O tijolo do nether... Espera aí. Não, é assim. O tijolo do nether é que vai aqui. Ok. Assim. E a bola de magma. Exatamente. Ora, vou precisar de 34 blocos. 34 blocos. 34. Só deu 8. Então tenho que fazer mais. Ok. O meu medo é fazer... Eu não queria estar a gastar muito... Muitos paus de blaze, não é? E o slime, porque a mim custa-me um bocadinho... Conseguir arranjar o material. Ok. Bom, vamos lá embora, senão... Gente, não sei de que horas. Vamos lá. Por aqui isto. Fazer mais uns blocos. A gente precisa de 30 e poucos. 32. Será que sobra? Vamos lá começar a montar. Opa. Onde é que está a minha cama? Vamos lá. Estou só aqui a dormir. Iamos lá montar, então, a estrutura das chapas de aço. Como é que é, vaca? Está tudo bem? O próximo episódio vai ser farm de animais. Estação de alimentação. Bom, vou deixar dois blocos de diferença. Ora. Um. Olha este. Ora. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, 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 senhora vaca. Vai. Eu não me apeteço te matar. Vai. Sai lá. Vai. Prontos. Prontos. Faz aí assim. 3 por 3. Ok. E agora. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho que eu estar com o baixo. Ok. No meio não vão meter nada. Ok. Simplesmente vão deixar ficar assim. Ok. Agora. Ah, ainda falta. Parece que ia faltar. Mas pronto. Mais vale faltar do que sobrar. Não é? Mais dois. Deve-te chegar. Ok. Vamos por aqui. Garia das almas. Vamos lá. Aqui. 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 E isto aqui. Agora. Vamos lá. Faço só assim. Deve-te chegar. Bom. Bora lá. Então continuar aqui. Agora vamos subir lá acima. Eu não tenho. Terra. Opa. E aí está. Ainda sobra. Bom. Está feito automaticamente. Ele cria então aqui a janelinha. Ok. A gente dá-lhe calupa na mesma. Para ver se é válido. Ok. It's valid. Pronto. Está válido então. Ok. E agora isto vai funcionar como? A gente vai agarrar aqui então. No coco. Ok. No coke. Deixa-me só ver se eu tenho ferro. Não. Não tenho ferro dentro da mala. Hum. Então vamos fazer o quê? Vamos pôr isto. Isto é como se fosse a base do carvão. Não é o carvão. Não é? Digamos que é quase como carvão refinado. Eu vou só aqui na casa buscar então o ferro. Para a gente começar a produzir então as chapas de aço. E já como vocês puderam ouvir, o próximo episódio será então a estação de alimentação dos animais. Ok. Para fazer ela a gente precisa de chapas de aço. Ok. Eu vou mostrar isso no próximo episódio. Ora, mineiros extraídos. Está aqui. Isto chega. Eu preciso só de uma chapa. Isto chega. Vamos lá então. Nada mais nada menos. Funciona assim então. Não é? A gente mete lá então o coco. Não é? O coke. Que é então feito pelo... Pelo... Pelo carvão. É só porem ali então o ferro. E ele automaticamente vai refinar o ferro. Ok. E aqui então metem o carvão. Eu podia ter trazido um carvão para vocês verem. Metem o carvão. Eu já vou ao museu para vos mostrar como é que funciona. Ok. Que é para não ouvir minhas, minhas, minhas dúvidas. Metem o carvão. Ele dá o coco. Passam para este do coco. Metem ferro. E vai dar-vos até umas chapas de aço. E ainda vai-vos dar um drop. Ok. De vez em quando. Não é sempre. Ok. Mas é o que vai acontecer. Bom. Isto eu posso tirar. Isto também. E está feito. Ok. Vamos deixar aí a funcionar um bocadinho. Ver se ele dá aí umas chapas de aço. É que o problema é que isto demora muito. Eu posso vos mostrar. É lá no museu. Lá a gente consegue ver. Porque já está lá a reproduzir. Aqui já falta um bocadinho também. Ah. Aguentar um bocadinho mais as pontas. Vá. Para aproveitar. Deixa então o vosso like. Vamos embora. Vamos que vamos. Vamos lá. Pronto. Está aí então a barra de aço. Ok. E dá então aí. A slag. Ok. Isto vai ser para outros crafts que são necessários. Ok. Ele vai dando o drop. Mas. Ele pode ser usado para várias coisas. Ora. Slag. Slag. Ok. Ele depois do drop dele. Ele vai dando algumas coisas. Ok. Para a gente poder craftar a tal. Que são necessárias. Né. Juntando eles. Acho que eles dão depois uma barra. Agora não me lembro ao certo o que é que. Ok. Mas pronto. Está aí. Fazendo então um aço. De boa. Ok. E a gente vai lá então no museu. Para eu vos explicar como é que aquilo funciona do coke. Ok. Como é que fazia o coke. E este aqui já está feito com vocês. Ok. Eu volto já já com vocês então. Bom. Estamos aqui então no museu. Ok. Ok. Como vocês podem ver. Está aqui então as estruturas que a gente tem lá. Né. Que este é o tal que a gente tem no nosso modo de sobrevivência. Está aqui então o carvão. Que vira coke. E dá o criosoto. Ok. Aqui está a funcionar. Aqui está a funcionar. Temos outra versão também igual. Ok. Só que está meio que bugada. Ok. E este para craftar é um bocadinho mais complicado. Mas. Vocês podem ficar descansados que. Sempre que tiverem problemas. Se fizerem com esta cor. Porque por exemplo no vosso mundo de sobrevivência. Combina melhor com esta cor. Não tenham qualquer tipo de problema. Basta só partirem um bloco. Recuperarem o bloco. E voltarem a pôr. E ele vai funcionar. Ok. E continua na mesma. Ok. Como vocês podem ver. Eu não perdi nada. Tá. O que acontece é mesmo um bugzinho. Que isto não está. Pelo menos este forno. Não está a trabalhar a 100%. Ok. Aqui já estava a funcionar. Já acabou. Fez até um pack de 64. Ok. Pronto. Isto é o que a gente lá tem. Tanto este como aquilo estão a funcionar bem. Só este aqui é que não. Só que este aqui tem. O craft vai ser o seguinte. Ele é. Areia vermelha. 5 areias vermelhas. E mais o tijolo. Por isso. Acaba por não ser fácil. Ok. E aqui. É mais fácil. Porque são 5 areias. Mais 4 tijolos. Ok. E o funcionamento da montagem é. 3 por 3 por 3. Ok. Enquanto aquilo é. 3 por 4 por 3. Né. Este é 3 por 3. Por isso fazem o que? 1, 2, 3. A conta que já está colocado. 2, 3. Ok. E depois novamente. 2, 3. 2, 3. Ok. E metem no meio. Ok. Depois é para cima. 3. Ok. Isso é para contar já com os debaixo. No meio não preenchem nada. Ok. Aqui. E na parte de cima. Fecho. Ok. Pronto. Automaticamente faz esta abertura. Mas verifiquem sempre. Ok. Eu aquela lupa não craftei. Já a tenho encontrado na. Na vila. Ok. Deixem-me só procurar aqui. Onde está a lupa. A lupa é Railcraft. Ok. A lupa. Não é muito difícil. Como veem. É um graveto. E um vidro. Um painel de vidro mesmo. E ele vos faz a lupa. Ok. Pronto. Está aí. Verificam só. Se a estrutura está válida ou não. Porque às vezes pode dar um problema. Por exemplo. Eu vou partir aqui. Vou pôr aqui. E diz o que o tijolo do fórmula de coco. Not Partsments. Neste caso. Faltam-lhe algumas partes. Ok. Fechando novamente. Verificando. Diz que é válido. Ok. Bom. Não é mesmo difícil. É só assim. Ok. O que custa mais é arranjar os recursos. Ok. Aquele acaba por ser igual. Só que vocês vão ter que arranjar a areia vermelha. E tanto pelo que me lembro. Tem que ser no bioma de milza. Se não me engano. Ok. Há coisas que eu não me lembro quais é que são os biomas. Mas eu acredito que a areia vermelha seja no bioma de milza. Ok. O tijolo. É fácil. Vocês encontram aí nos rios a argila. Ok. Aqui não tem nenhum. Para dar exemplo. Mas é só irem à procura então de argila. Que vocês sabem que ela é dada. Está aqui então a argila. Ok. O barro. Vocês tiram daqui. Metem no forno. E ele vai fazer então o tijolo. Ok. Bom pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Por isso já sabem. Deixem o vosso like. Compartilhem até um vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. E a gente se vê no próximo episódio. 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 E a gente se vê no próximo episódio.